E a vereadora eleita de Rio do Campo, que sofreu uma tentativa de feminicídio na semana passada, recebeu alta do hospital no final de semana. Deise Felczak Pereira, de 40 anos, ganhou alta do Hospital Regional de Rio do Sul no sábado. De acordo com familiares, a vereadora eleita pelo PL em Rio do Campo ainda necessita de cuidados especiais devido à gravidade dos ferimentos e deve se recuperar na Casa dos Pais, na localidade de Rio da Anta, em Santa Terezinha. Deise, que é técnica em enfermagem, estava trabalhando na unidade de saúde de Rio da Prata na semana passada, quando foi surpreendida pelo marido, Genesir Pereira, que estava armado com uma faca. A mulher foi esfaqueada ao menos 15 vezes pelo então companheiro. Os golpes atingiram o pescoço, costas, a cabeça e uma das mãos da vítima. A vereadora eleita foi encaminhada em estado gravíssimo de helicóptero ao Hospital Regional. Ainda conforme informações de familiares da mulher, o autor do crime permanece internado na unidade sob escolta policial. Ele também se feriu com a faca ao atentar contra a própria vida. O Hospital Regional não emitiu nenhum comunicado sobre o caso ou sobre o estado de saúde dele. De acordo com dados do TSE, Deise foi eleita em outubro com 226 votos válidos para ocupar uma vaga na Câmara de Vereadores de Rio do Campo.